Wesley Moraes, estamos aqui no local do acidente para mostrar realmente a situação que ficou o carro. O seu Antônio Neto de Sousa, de aproximadamente 60 anos de idade, morreu na hora. Quando o corpo de bombeiro chegou aqui no local, ele estava preso às ferragens. A gente pode observar aqui como é que ficou esse carro, o carro modelo Estrada, completamente destruído, abatida muito forte. Nós vamos mostrar nesse exato momento, o motorista, o seu Pedro, ele tentou desviar um buraco e bateu no caminhão que estava estacionado aqui na BR-317, exatamente no quilômetro 100, aqui depois do município de Capixaba. A gente observa aqui, o carro ficou completamente destruído. A filha dele, que estava na carona de 10 anos de idade, quebrou a perna e foi levada para o hospital do município de Chapuri, onde recebeu atendimento, depois foi encaminhada para o pronto-socorro da capital. Os peritos da polícia técnica do Instituto Médio Legal vieram aqui, fizeram todo o trabalho, toda a perícia e levaram o corpo para Rio Branco, onde foi feito o exame cadavérico. Realmente um acidente muito grave que aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, ao Minha Andrade, para o Balanço Geral.